A gente está aqui em Governador Salsurramos e eu quero saber se você conhece esse lugar. Isso mesmo, estamos aqui na Praia de Palmas, gente. Eu vou mostrar tudo para vocês, tá? Vou mostrar a vila, como que é Palmas, como que é a praia. Só que para começar esse vídeo, a gente vai começar das alturas. Vai rolar um voo de parapente. Bora lá! Nesse exato momento, o Robert e a Edu estão fazendo um voo de parapente. O Edu é super corajoso, estava bem animado para ir. E a gente fica feliz em incentivar isso nele. O voo está sendo aqui no Mirante de Palmas. Existem aqui dois lugares que eles fazem a saída, né? A rampa 1, que é ali onde eu iniciei o vídeo, né? E a rampa 2, que é o seguindo um pouquinho mais para frente de carro, vai ser bem após o acesso à trilha da praia de fora. Aí tem um desvio ali no caminho para o Mirante. E é bem aqui que a gente está. O pouso deles vai ser na praia. Daí o rapaz que está junto com eles já foi lá buscar. E eu estou aqui no carro esperando. Daqui a pouco eles vão chegar por aqui. Bem na descida aqui do Morro de Palmas, a gente tem esse mirante que foi feito aqui. E aqui a gente também tem a visão de Palmas. Agora a gente vai lá na praia. Vamos começar pelo lado esquerdo da praia. A gente está bem aqui no canto esquerdo da praia de Palmas, bem próximo ao postão aqui do Morro. E aqui nesse cantinho tem quadra de vôlei, tem um quiosque lá. Bem no topo desse morro é onde a gente estava, lá no Mirante. Indo aqui para o lado direito da praia já está bem mais movimentado. Aqui nesse canto, não lembro de ter aluguel de caiaque, stand-up, mas lá para o lado direito tem. Então dá para fazer essas atividades para o lado de lá. Avançamos um pouquinho aqui para o meio da praia. Essa rua aqui é bem movimentada, tem restaurante, tem supermercado. E é aqui que os ônibus de turismo costumam estacionar para o pessoal ir para a praia. Consequentemente, essa parte da praia é sempre mais cheia. Agora a gente vai avançar mais um pouquinho lá para o lado direito. Eu vou dar uma volta aqui com vocês pelas ruas de Palmas. A gente se sente bem seguro por aqui. Eu estou na verdade sozinha com o Eduardo, passeando aqui com o carrinho. E é bem tranquilo. Então a gente vai dar uma caminhada aqui pelas paralelas e até chegar na praia. Aqui é uma das avenidas antes da praia. Aqui para frente a gente tem imobiliária, farmácia. Um pouquinho ali tem um mercadinho que tem padaria, lanchonete, cerveja. Tem de tudo. Logo aqui na frente a gente já chega na praia. E é bem calmo mesmo, gente. Eu estou bem na rua antes da praia. Tem essa restinga aqui pelo caminho todo. E entre essa restinga tem acessos à praia. Esse ano colocaram agora para a temporada aqueles banheiros químicos. Então não tem bastante aqui no decorrer da orla. Não sei a higiene disso. Mas tem. A gente está seguindo aqui para o lado direito da praia. A gente vai sair ali na areia. Aí eu vou mostrando aqui para vocês como é que é. Porque esse lado eu não mostrei ainda. Aqui na frente a gente tem a pousada e restaurante do Pirata. Embaixo a restaurante de cima é pousada. E ele também tem cabanas. Um pouquinho ali para trás. Depois a gente passa ali para mostrar para vocês. Aqui é o fim do calçamento. Aqui é o acesso à praia. Chegamos aqui no canto direito da praia. Bem na saída do rio que tem aqui. E aqui nesse cantinho tem bastante embarcação. Casa de pescador. Tem gente que faz a travessia aqui da praia de Palmas. Para a praia do Cipó. E depois para a praia do Ilhéus. Através dos Costão, né? Mas para quem quiser fazer com mais segurança. Tem as trilhas sinalizadas, né? Que vão para lá. E é bem por aqui, ó. Atrás dessa casa de pescador aqui. É o Campo Igaivotas. E lá tem uma ruazinha. Que segue aqui por esse morro. Que dá acesso a essas duas praias. Eu mostrei esse caminho para vocês no vídeo anterior. A gente foi na praia do Ilhéus. Aí até lá tem a nossa chegada até a praia. Mas a praia do Cipó também vai pelo mesmo caminho. E ali onde se divide. Tem placas indicando, né? Onde seguir para a praia do Cipó. E onde seguir para a praia do Ilhéus. E é aqui que fica a Cabanas do Pirato. A gente já se hospedou aqui uma vez. É bem legal. A casinha, a cabana, né? É bem completa. É bem bacana. E tipo, quatro minutinhos eu estou na praia. Hoje vai rolar uma volta de caiaque. A gente vai até a Ilhota de Palmas. A gente veio aqui pegar o caiaque com o pessoal da Barraca do Pirato. aqui no canto direito da praia. Chegamos aqui na Ilhota de Palmas. Agora a gente vai desbravar por aqui. A visão da Praia de Palmas aqui, ó. Que a gente tem. E olha só como é esse chão. É cheio de conchinhas. Que lugar lindo, gente. Sério, é uma paz, uma tranquilidade. É maravilhoso isso aqui. É muito bom estar no meio da natureza. Olha isso. De frente pra mim está a Ilha de Florianópolis. Lá do outro lado dá de ver aqui umas construções lá na ilha, ó. Estou quase aqui na ponta dessa ilha que a gente está, né? Ali na frente é outra. Aqui na ponta da ilha tem uma casinha de madeira. É uma casa de pescador, né? O pessoal usa ali. A gente deixou o nosso caiaque bem ali onde o Robert está, ali no meio. E aqui a gente consegue ter uma visão melhor da Praia de Palmas. E aqui a gente consegue ter uma visão melhor da praia de Palmas. Vamos apresentar pra vocês a vila. A gente veio dar uma caminhada noturna aqui e vamos mostrar todo o movimento aqui do lugar. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Obrigado por ter assistido. E não percam. Tem muita coisa de governador Sassu Ramos pra conhecer ainda. Até a próxima.